Olá pessoal, eu sou o Walter Neto da cidade de Paulínia, fica próximo a Campinas, São Paulo e vou estar mostrando aqui os modais elétricos que eu adquiri por acaso adquiri três praticamente de uma vez no caso eu comprei inicialmente esse aqui, que é o Spaceway mas é do mesmo modelo do Airel X3 ele já vem com rodinha, essa rodinha ajuda inicialmente mas depois se for analisar até atrapalha, porque aí você fica acostumado que a rodinha não consegue rodar sem elas aí aqui, vou mostrar ele vou mostrar até onde liga, tem outra rodinha do outro lado vou mostrar o pneuzinho dele aqui possivelmente ele esteja praticamente novo porque a pessoa mesmo falou que não aprendeu a andar, sabe? então eu acho que ele está muito bom ainda tem umas marcas de quedas aqui, normal, mas ele é muito resistente vou desligar ele aqui aí aqui do lado eu tenho o Ninebot One C Plus ele, pelo aplicativo, consta com dois mil quilômetros rodados aí a pessoa adaptou aqui uma luzinha de bicicleta tanto esse aqui não vem luz, nem esse aqui se você quiser, você coloca nesse Ninebot aqui é... acessórios, né? tem gente que coloca a luzinha aqui tem gente que coloca acessório pra poder é... ter luz, né? aí aqui vou ligar ele pra vocês, ó aí ligou aí ele tem LED aqui dos lados, ó aquele outro é bem básico mesmo esse aqui também é de entrada, mas já é mais avançado, né? dá pra acessar pelo aplicativo e também tem os LEDs e no caso tem gente que adapta aqui um acessório que dá pra você segurar o Ninebot em cima e ele vem também com uma lanterna, tá? deixa eu desligar ele aqui esse no caso você segura só aqui, ó deixa eu pegar aqui segurar aqui, ó ele baixinho deixa eu desligar ele aí desligou e esse aqui a princípio é o mais avançado é da Electrics representante aqui no Brasil é o King Song ele é muito famoso no mundo, né? aí deixa eu ligar ele aqui aí ligou esse aqui toca música também, ó tem os LEDzinhos aqui e se você movimentar os LEDs mudam de cor, ó ó lá, tá vendo? e ele acende o falãozinho também ó que legal e aqui atrás fica a lanterninha, ó então é bem seguro pra pessoa estar andando à noite ó lá, a lanterna vira pro outro lado, né? é, deixa eu desligar ele e se a pessoa quiser ela puxa aqui uma alça ó a alça sobe e ela vai andando com o monociclo ligado ou desligado, né? desligado tem que fazer um pouco de força agora ligado ele já é muito mais prático pra... deixa eu colocar ele aqui de volta já vou até andar um pouquinho com ele pra mostrar pra vocês, né? como tá de noite eu vou usar esse que tem a lanterna aí aqui tô com joelheira que é proteção, né? o ideal é tá sempre com joelheira cotoveleira capacete e aqui do lado uma curiosidade que eu vou falar pra vocês esse aqui é joelheira de vôlei porque o que acontece quando encosta ali machuca minha canela então adaptei assim pra poder guiar com maior precisão vamos ver se eu consigo andar com ele e ao mesmo tempo falando com vocês vamos ver aqui vamos lá, hein? vamos dar uma volta opa, já bateu ali tá de noite vamos dar uma volta primeira vez que eu vou guiar com o celular vamos ver se vai dar certo ligar ele baixar aqui posso ligar ele agora liga, bichinho opa ligou aí agora baixar as pedaleiras baixar daqui também se eu consigo andar e ao mesmo tempo filmar, hein? essa é a primeira vez que eu filmo andando vamos ver se vai olha lá um, dois, três e opa opa aê opa aê tô andando olha lá tô andando tô conseguindo andar legal então aí vou tá apresentando pra vocês todos esses modais elétricos e relatar meu dia a dia por enquanto eu ainda não fui trabalhar com eles com nenhum deles né? porque eu tô aprendendo ainda tô conseguindo andar aqui mas eu tô aprendendo ó ó meus cachorros ali do lado ai ai olha ele me acompanhando olha lá ai meu cachorrinho tô dando a volta aqui no quarteirão ó eu tô cru ainda gente não sei andar direito ah meu pitbull é nada é um labrador eu falei brincando aí tô só andando aqui ó opa olha lá lanterninha opa velocidade devagar 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 opa olha lá meu cachorro e a volta aqui no quarteirão é uma área da sabéspia aqui onde eu solto meus cachorros eu tenho três três lindos cachorros duas fêmeas e um macho aí resolvi dar uma volta aqui pra apresentar pra vocês esses modais elétricos vou estar desligando aqui minha casa chegando em casa a matinha até mais gente gente haha que tchau 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 Obrigado.